Tá chegando o plonca no programa, hein? Moradores da rua Francisco Soares Cunha no Curado 3 reclamam desse vazamento da Compesa que faz mais de 15 dias. Dizem que o local ainda tá uma fedentina danada, juntando bicho e tudo quanto é tipo. Afirmam que entraram em contato com a Compesa, que prometeu ir ao local, mas ninguém apareceu pra resolver o problema. Já moradores da rua da Sorte e Jardim Paulista estão sem sorte. É, o esgoto aí entupido, 3 meses de esgoto entupido. Dizem que por causa dessa água empoçada, pessoas da comunidade já foram infectadas até pelo Zika vírus. A água da fossa estaria retornando para as casas. Dizem que chamaram a Compesa, ninguém foi pro local pra resolver a bronca. Mas tem resposta pra moradores da rua Betel, em Barra de Jangada e Jaboatão. Os maus tratos, né? Abandono de cães, pitbulls, lembram? A prefeitura informou que vai enviar uma equipe do grupamento de apoio ao meio ambiente para verificar a denúncia e resolver o problema. Resposta também pra moradores da rua 1º de Março. Prazeres, Jaboatão? O esgoto entupido que tem uma semana aí, lembram? Compesa diz que a equipe foi ao local e vai realizar o reparo do esgoto. Tem bronca aí na comunidade? Olha o WhatsApp, Facebook e o aplicativo Comunique.